O Covid-19 alterou a rotina do mundo inteiro e a área da saúde, assim como todos os segmentos do mercado, está se adaptando para melhor atender a população. A telemedicina já vinha sendo tratada há anos. No entanto, o cenário emergencial de saúde pública fez com que o Ministério da Saúde reconhecesse e regulamentasse as teleconsultas no país durante o período da pandemia. Antigamente, assim, vinha pessoas de longas distâncias para fazer eletrocardiograma. Isso deixou de existir. Com a presença desses equipamentos nas unidades básicas de saúde, é possível que essa pessoa faça o exame no local. Esse exame é passado por uma plataforma da internet. A portaria número 467, de 20 de março, publicada no Diário Oficial da União, inclui prescrição médica digital de tratamento e outros procedimentos em caso de urgência e autoriza a emissão de receitas e atestados médicos à distância, mediante assinatura eletrônica do profissional e observando requisitos previstos pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A telemedicina tornou-se uma valiosa alternativa de combate ao novo coronavírus, o Covid-19, e também para outros problemas de saúde durante a pandemia. No Brasil, o atendimento médico por meios eletrônicos foi regulamentado pelo Ministério da Saúde em caráter emergencial e temporário. E por isso, visando o bem-estar dos milhares de servidores públicos, a GEAP Saúde tomou as providências para disponibilizar as teleconsultas aos que são beneficiários em todo o território nacional. E a GEAP do estado do Maranhão não ficou de fora e também está disponibilizando a telemedicina junto aos seus beneficiários. A GEAP Maranhão está atendendo por meio da telemedicina, em caráter emergencial e temporário. Basta o nosso beneficiário acessar o site da GEAP, onde ele vai encontrar um link para ele poder fazer a triagem e automaticamente agendar a sua consulta. Ou também por meio de telefone, evitando assim que ele se desloque da sua residência até no hospital ou no consultório, para que ele só assim se proteja mais ainda desse momento que a gente está vivendo. Para que a consulta aconteça, é necessário apenas um aparelho de celular ou tablet com conexão à internet. E aí o beneficiário deve ligar para 3003-0446 e passar pela triagem de gravidade e aguardar o retorno do médico, evitando assim o seu deslocamento até um pronto-socorro. O beneficiário pode ligar também para 0800-9403-776 ou acessar o site geap.com.br barra telemedicina.